Olá, bem-vindo ao curso Gerenciamento de Obras para o Design de Interiores. Meu nome é Alexandre Souza, trabalho desde 2004, quando eu me formei, na área de projetos e gerenciamento de obras no Design de Interiores. E nesse curso eu quero, na primeira aula, falar da importância do gerenciamento de obras. Então, vamos lá. O sucesso de um projeto é medido sempre pelo atendimento, pelo prazo e pela qualidade do serviço entregue. Então, não adianta eu simplesmente desenvolver um grande projeto e entregar dentro do prazo se o custo ou a qualidade foram prejudicados. Então, eu preciso que o custo e a qualidade estejam equilibrados com o prazo. Para isso, eu preciso ter um bom gerenciamento de obras. Um gerenciamento de obras é fundamental para garantir, nesse segundo quadro aqui, para garantir a entrega com qualidade e precisão do seu projeto. O projeto pode não ser seu. Você pode simplesmente estar gerenciando uma obra. No Interiores, não é muito comum. O comum é você fazer o projeto, você, enquanto profissional, desenvolve o projeto e pega já o acompanhamento de obras. Então, o prazo, o custo, a qualidade é do seu projeto. Mesmo que não for do seu projeto, é importante que você mantenha esses três itens equilibrados, porque se você estiver gerenciando o projeto de um outro arquiteto, de um outro design de Interiores, você também tem uma responsabilidade. Então, é por isso que é muito importante um gerenciamento de obra completo e eficiente. Um gerenciamento de obras de Interiores, ele nos proporciona um cliente satisfeito, que é importantíssimo. O cliente satisfeito volta, o cliente satisfeito, ele indica outros clientes também. Terminar a obra dentro do prazo também é importante. Evita imprevistos na obra. Se você não gerencia a obra, não sabe o que está acontecendo dentro da obra, você tem alguns imprevistos, algumas coisas que podem acontecer dentro do desenvolvimento da obra, que pode atrapalhar tanto o custo quanto o prazo da obra. Vai ter que parar para resolver. Então, se você estiver com o gerenciamento em dia, você evita. Não estou falando que não vai acontecer, porque pode acontecer alguns imprevistos. A obra geralmente acontece em imprevistos, mas a gente evita tendo um bom gerenciamento. E evita gastos indesejados também durante a obra, porque um imprevisto dentro de uma obra, alguma coisa que você tenha que gastar a mais, já vai ser um gasto indesejado, o cliente já não vai ficar fazendo cara, não vai ficar insatisfeito e é comum. Então você evita gastos indesejados. Qualidade na execução da reforma. Então, gerenciar uma obra de interiores proporciona tudo isso para a gente. Nesse curso, você vai aprender a gerenciar uma obra do início ao fim. Eu vou te contar aí sobre cronograma de obra, cronograma financeiro, como você pode lidar com imprevistos também dentro da obra, equipamentos de proteção para os profissionais, a contratação dos profissionais de instalação. Então tudo isso a gente vai conversar aí no nosso curso. Eu vou utilizar aqui esse apartamento como referência. Esse apartamento a gente vai utilizar do começo ao fim do curso. Então eu tenho aí dele várias fotos, eu tenho orçamentos, eu tenho o contrato que foi feito no apartamento, alguns contatos de fornecedores. Então eu vou utilizar ele como referência do nosso curso todo. Então eu quero te mostrar aí algumas fotos do apartamento. Então está aqui a sala de TV com a sala de estar do nosso apartamento. A cozinha também já executada. Eu tenho todas as fotos da obra, durante a obra. Então o que a gente vai mostrar aí no nosso curso. Aí a sala de TV, né? Então esse aqui é um móvel de madeira que foi executado, uma estante para colocar aí, serviu como um painel de televisão. E aqui inclusive foi derrubado uma parede para colocar aí esse painel, né? Então ele foi, a sala ficou, aumentou um pouco, não parece, mas esse nicho aqui, ele pegou um pedaço de um dos quartos, tá? Então um dos quartos foi reduzido aí, mas também não foi tanto assim, em função de ter aí um painel desse. Então a gente precisa aí, no gerenciamento de obras, entender como é que funciona isso, essa parte de demolição, que eu vou falar também sobre a reserva, sobre a ART ou RRT, que é a responsabilidade técnica, né? Então se você é um designer de interiores e precisa aí derrubar uma parede, então precisa contratar um profissional para ver se essa parede pode ser derrubada ou não. Então você vai precisar aí, os condomínios estão pedindo, né? Um laudo de responsabilidade técnica, então você vai precisar aí de um arquiteto ou de um engenheiro para assinar aí, para derrubar uma parede dessa, por exemplo, tá? Também vou tratar isso durante o curso. Então, essa é a primeira aula, que é só uma aula de introdução mesmo para dizer a importância do gerenciamento de obras, e aí nos vemos na próxima aula. Até mais!